Continuando aqui, gente, na cobertura do show do Marlos Viana ontem, né? Irecê, Bahia, já tem vídeo aqui no canal chegando mais, hein? Ontem teve o Seresta do Viana, teve aqueles momentos emocionantes, Marlos fala da Paulina, né? E vocês conferem tudo aqui no canal, mas antes, aquele recado básico, se você está assistindo TikTok ou Instagram, siga arroba CleberBus. Se for canal do YouTube, se inscreva, comenta, compartilha e se é o de olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito. Agora pro vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Amor, Amor Amor, Amor 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 Vem cá, Vem cá, Vem cá Vem cá, Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL